O açude, rapaz! Eita! Cada um, hein, Lúcia? Ei, Lúcia! Tu tá indo pra onde, chique de doer? Tá indo pra onde? Eita, lalá! Aqueles coisinhos de mata, não parece? Uma saída? Olha, se deu naquele desenho, não parece? Debra, por favor! As meninas andam e a terra levanta, é muita terra! Eita, lalá! É muito lindo! Pra cá é lindo também, gente! Olha só, açude! Eita, vamos ver se tem peixe! É o nosso príncipe! Nós estamos aí, indo aqui, uma casa de... Um amigo nosso... Vem buscar um peixe! Talvez o menino vai até pegar o peixe pra gente! Ai, gente, o interior aqui é muito legal! Não conheço o interior mais legal do que o meu interior, não! Cheio nenhum! Olha a casa aí do projeto que o meu irmão trouxe aqui pro meu interior e tães! A casa é bonitinha, é grande! O povo! Pode ter cachorro, Débora! Parou! Um pintinho! Oi, pintinho! Um pintinho, Sara! Olha aqui, galera! Olha aqui, galera! A galinha caipira! Olha o galinho, Sara! Parece uma galinhazinha, aquela de... Aquela de... Não parece? De angola! Ele morde! Por que que morde, Sara? Esse, esse com cinza! Ele tem morde! Isso é belisca, minha filha! Isso não tem dente, não! Ele não morde! Eles são bem espertinhos! Não, tem mico! Ele não morde! Ele fica passando o lugar! A qualquer momento ele está! Ele morde! Aqui tem bastante! Ele morde! Esse bicho! Belisca, rapaz! Belisca! Ele tem dente? Não, tem bico! Igual galinha! Isso é uma galinha! É o que que tem aí? Tem um pouco galinha pequena! Tem galinha pequena! Galinha pequena? Olha! Olha ali! Gente, olha! Olha o tamanho da outra! Olha, gente! Ela é só anã, né? É! É! É um chão muito pequeno! Fala aí, Sara! O que que tu tá achando da viagem? Legal! Muito legal! Sim! Você quer voltar de novo? Você quer voltar mais uma vez aqui? Amanhã já tá indo embora! Olha aqui, Débora! Cai com o babassu! O coco babassu! Tão quase caindo aí! Não vão cair aí, galera! Olha, ó! Coco babassu, Débora! Ele tá cheio de amenda! Não, cheio de amenda dentro, assim! O coco fica dentro! Pronto, tirou um pedaço! Ó, mostra aqui o coco babassu! Aí, ó! Bora levar uma, Débora! Pra São Luís! As penas aí que tu encontrou! Sara, cuidado, Sara! Eu vou pegar um beijo! Eu vou pegar um beijo! Manda um beijo! Manda um beijo! Manda um beijo! Manda um beijo aí, Sara! Olha aí, gente! Olha! Que incrível! Muito peixe aí, Débora! Que é a sensação! Bora ver ali no outro açude! Eita, Jesus! É uma violinha, né, Cariri? Não tem mais, Sérgio? Vamos lá! No açude Cariri aqui, gente boa! Eita, que peixe é esse, Cariri? Que bonitinho! Meu Deus! Como é o nome deles? Tambaquim! 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 Qual é a sensação, Cariri? De ser criador de peixe? Como é que? Qual a sensação? Ah, é porque a criação melhor que a gente tem... Se a gente achou que é para a gente criar... Esse aqui, o ramo melhor que nós encontramos... Tua vida mudou, né, Cariri? A minha vida mudou, eu fui pobre demais... Então, depois que a gente passou para a criação de peixe... Tu tem quantos açudes, Cariri? Mudou! Eita, Sara aí, ó! Criadora de peixe, jogou ração! Gostou? Olha a criadora de peixe aí, Sara aí, ó! Jogou farração! Timete! Os alunos da UEMA, né? Vem pra cá! Ah, meu Deus! Não vou cair! Ó, tô pequenininho, né? Tipo a carazinha... Não tem piranha aí, não, né, Cariri? Não, não, não... Eita, gente! Que... Só piabinha, né? Olha aí! Ah, depois ele passa para aquele lá! É, amiga! Qual a sensação de criar peixe? É, Anárquia! 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 Maravilhosa, né? Vou te colocar no YouTube! Gente, que maravilha! Isso aí assado, cozido... No cheiro verde, no leite de coco... Tá, né? Eita, Lala! Você é assado!